Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês um exercício de cinemática da FAMEMA, exercício bem legal sobre o movimento uniforme. Então olha aqui, acompanha comigo, e só para lembrar, o link da lista onde está esse exercício está aqui embaixo na descrição do vídeo, então vai lá e baixa para você poder acompanhar. Ó, o exercício 3 aqui da lista fala que dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo, e o que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de quantos segundos? Vamos fazer um esqueminha aqui, fazer um desenho para representar isso? Ó, vamos colocar aqui a namorada, ó, aqui está a namorada, e aqui eu vou colocar o rapaz. Rapaz que desceu do ônibus, se atrasou para o encontro, não pode, não pode, bem feito, ela estava indo embora. E aí, ela está indo aqui, ó, está caminhando com uma velocidade de meio metro por segundo, enquanto ele vai correr com uma velocidade de 5 metros por segundo, e vai se arrepender o resto da vida por ter se atrasado, garanto para vocês. A distância entre eles era de 180 metros. E aí eu tenho que saber quanto tempo que ele demora para tirar essa distância, para compensar essa distância. E nesse caso, com dois corpos em movimento, a gente pode usar a velocidade relativa entre eles. Qual é a velocidade relativa entre os dois? Como os dois estão indo no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles vai ser igual à velocidade do rapaz menos a velocidade da namorada, o que vai dar 5 menos meio, ou seja, 4,5... Opa... O que que eu fiz aqui? Vamos voltar, pronto. Cliquei errado, mas vamos lá, 4,5 metros por segundo. E aí você pode dizer que a velocidade relativa entre os dois também é igual à distância ou deslocamento relativo, de um em relação ao outro, dividido pelo tempo. E o tempo Δt é igual ao deslocamento Δs relativo sobre a velocidade. O que que é deslocamento relativo? É quanto que um tem que andar em relação ao outro. Como ela está 180 metros na frente dele, ele tem que andar 180 metros a mais do que ela, 180 metros em relação a ela. Isso quer dizer que o nosso Δs relativo é 180. E aí o tempo Δt vai ser 180 metros dividido por 4,5 metros por segundo. E se a gente fizer essa conta aí direitinho, vai dar quanto? 18 dividido por 4,5 dá 4, como é 180, a gente tem 40. 40 segundos. Exatamente o que aparece na alternativa E. Então, ó, fechou a alternativa E, dá um sorrisinho e pronto. Fizemos mais um ponto no vestibular. E aí, curtiu? Entendeu tudo? Já sabe, se tiver dúvida, escreve aqui, deixa um comentário, mas também aproveita e curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Valeu, gente, um abraço, até o próximo! E aí, gente, um abraço.